Eu junto minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Olá, que bom estar com vocês nesse domingão aqui no Correio Nogueirense. Hoje, passando mais uma matéria no Domingo Show com o Geraldo Luiz, estamos lá dando alta para o Cícero. O Cícero que cantou junto com a Joelma na banda com o Chimbinha, teve outras bandas de forró que ele cantou, que ele participou. É um cara que fez um tratamento muito bacana. Então, quem teve a oportunidade de ver a alta do Cícero no Domingo Show, foi bacana, foi maravilhoso, foram bons momentos que eu pude viver. Eu uno minha mão à tua e uno meu coração ao seu. Cara, a minha vida, a vida das pessoas a quais eu estou lidando, a gente pensa em mil e uma coisas ao mesmo tempo. Os nossos pensamentos é turbilhões, são vários pensamentos. Um monte de desejo, um monte de vontade, um impulso que a gente não sabe de onde vem. Sempre querendo algo, muito insatisfeito. E quem eu sou de verdade? Qual que é o meu verdadeiro barulho? Eu chego na minha casa, às vezes minha mulher está lá brava e desconta, descarrega em cima de mim. Ou vice-versa, eu também não estou legal e chego no meu emprego, desconto nas pessoas que estão em minha volta, os meus mal-estar, transferindo para os outros de forma errada. Aí na hora que eu paro para fazer uma reflexão, eu vejo que o problema não é o sistema, que não é o meu trabalho, que não é a minha mulher. Eu vejo que o problema são coisas mal resolvidas, situações mal resolvidas, relacionamento pai e mãe mal resolvido. Alguém me disse alguma coisa que é verdade, porque é verdade, dói, mas liberta e aquilo me incomodou. Porra, cara, quantos problemas, quantos sentimentos que brotam me deixando mal, me deixando com preguiça, me deixando com o peito apertado, me deixando zangado, me deixando nervoso. E daí a pouco eu acho que se eu tirar umas férias, se eu me recolher um pouco, se eu for pescar, se eu for fugir, que esses problemas vão passar. Só que eu esqueço que para onde eu vou eu tenho que ir com o meu coração, com os meus sentimentos, com as minhas emoções e com a minha cabeça, junto. As pessoas hoje, elas andam muito aceleradas, elas não têm freio, elas não têm embreagem, para poder dar um tempo para mudar a situação. Como a gente dirigindo um carro, para mudar a marcha, eu preciso pisar na embreagem. Se o carro é automático, eu também tenho que fazer a coisa não no automático, porque senão eu saio atropelando a tudo e a todos. Eu tenho que usar todo o mecanismo. Eu também funciono dessa forma. Às vezes eu preciso me retirar para tomar alguma decisão. Se eu estou muito nervoso, eu preciso entrar dentro de um banheiro, respirar fundo, sabe? Esvaziar um pouco daquele sentimento ruim para que eu volto a funcionar de forma equilibrada. E são vários, várias situações, vários problemas que me tiram e eu não sei porquê. Que me deixam mal e eu não sei porquê. Consultores psiquiátricos lotados de pessoas querendo um ansiolítico, antidepressivo, sabe? E medicações para poder minimizar as dores de consciência. Falta de reflexão, falta de Deus, falta de partilha. Eu tenho vergonha de falar do meu problema real, porque eu fico com medo do que o outro vai pensar ao meu respeito. Achando que o outro vai achar que eu sou fraco. E não tem ninguém forte. Quanto mais forte eu acho que sou, mais fraco sou. E quanto mais fraco eu acho que sou, mais forte sou. Porque quando eu sei que sou fraco, eu tenho que andar de mão dada. Eu tenho que unir meu coração aos seus. Viver em busca de Deus, viver em busca de recuperação, é a arte de me surpreender. Obrigado, valeu.